Nas gôndolas as opções são muitas. De diferentes tamanhos, cores e sabores, os ovos de chocolate são uma tentação nesta época do ano. Para muitas famílias, como a de Dona Odete, Páscoa é sinônimo de chocolate. Em todos os anos a gente vem a comprar ovos de Páscoa para elas, para minha outra filha, para o marido, para os afilhados também. Mesmo com o produto um pouco mais caro neste ano, a procura pelos tradicionais presentes da Páscoa começou antes mesmo da data chegar. E a tendência é que o movimento cresça ainda mais nos próximos dias. Nessa loja de chocolates finos, a expectativa é tanta que a proprietária espera um aumento de até 30% em relação às vendas do ano passado. Todo esse otimismo tem a ver com as novidades no mercado, que incluem uma variedade de opções e promoções que atraem ainda mais o consumidor na hora da compra. A expectativa este ano é excelente, superando o ano passado. O ano passado a gente excedeu até o que esperava, ao ponto de acabar todos os ovos e não sobrar nada. Pós Páscoa, até no sábado já não tinha mais nada. E esse ano, apesar do pedido maior, um reforço, a gente acha que vai acontecer a mesma coisa, porque estão excelentes as vendas. O mesmo acontece nesse supermercado, que aposta na venda de todos os produtos expostos até domingo de Páscoa. Nós já tivemos a venda nossa nesses dias aqui, já estamos lá com 50% deles vendidos, né? E acreditamos que até o final de semana seja considerado todos eles vendidos, né? E foi justamente prevendo esse movimento intenso dos próximos dias que Natália resolveu antecipar as compras deste ano e já garantiu os ovos de chocolate para toda a família. Porque tem mais opções de escolha, porque se a gente deixa para o último dia, acaba muito dos ovos que a gente escolhe não tendo nos supermercados. Então eu antecipei para ter mais opções e para comprar, para agradar a pessoa que eu vou presentear. O jeito é não deixar Páscoa sem o ovo de chocolate? Sim, com certeza, esse não pode faltar. Sim, com certeza.